E aí galera, tudo beleza? Bora falar sobre este trailer vazado, trailer insano do Demolidor, e eu preciso bater palma, porque é o seguinte, este trailer mesmo vazado, visto de longe, eu captei a essência do Demolidor, galera, gostei. Gostei da violência, gostei da densidade, gostei do novo vilão, que até então é um vilão não muito conhecido do grande público, gostei de como está sendo colocada a participação, a presença de Matt Murdock, temos muita coisa que colocamos aqui na pauta, e eu convido vocês a curtirem com a gente neste vídeo de hoje. Eu senti uma pegada muito séria, as cenas de ação são diferentes, realmente, e outra coisa, falha, falha, o Demolidor é pra ir pro cinema. É meu, ele já tá inserido no UCM, aí você pode colocar ali uma participação ou outra, não que o Demolidor dependa, mas pra dar aquele temperinho. Mas, pô, esse trailer do Demolidor, e aí vem um ponto positivo, tá, na minha opinião, ele parece filme, ele não parece nem série, ele parece um filme. E a gente não pode deixar de falar de Wilson Fisk, né, rei do crime com o Daredevil, aí é sucesso, hein. Eu tô sentindo uma mudança da rota aqui, da Disney, essa série parece ser muito boa, e eu fico feliz de falar isso, porque a gente vai vendo o produto pelas impressões que vão dando, né. Os atores falam, o trailer fala, o diretor, tudo, o idealizador, o showrunner, e aqui parece que teremos um produto de qualidade. E ainda teremos o Justiceiro de John Bertal, várias coisas, eu creio que logo mais, talvez até hoje, nesse vídeo, já esteja sido, já tenha sido lançado o trailer oficial. Uma vez que esse, o que a gente tá comentando é sobre esse vazamento que foi filmado do celular de alguma pessoa que tava lá no, na D23. Mas enquanto isso, enquanto a gente não tem, e eu preciso destacar o seguinte, a gente tinha gravado um vídeo sobre o logo, né, do Demolidor, que tava pichado na parede, mas ele acabou ficando datado porque logo depois saiu o vazamento desse trailer. Então a gente eliminou aquele vídeo e estamos fazendo este novo, com várias informações e falando também sobre o novo vilão. Antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, que deem um like, ativem o seu sininho e deem um pulo na Loja da Linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. E uma dica muito importante pra você que precisa de uma renda extra, porque o seu patrão não vai te dar aumento, você tá longe de uma promoção, mas precisa do seu emprego. Você não pode sair do seu emprego agora, uma vez que se você pedir demissão, você abdica aí dos seus direitos. Mas existe uma solução pra você conseguir aumentar a sua renda. Essa solução se chama Tom Dimas. Grande parceria e patrocinador aqui do canal, já ajudou inúmeros inscritos aqui a ganharem dinheiro na internet. Então faça o seguinte, no primeiro comentário fixado ou no link na descrição, você tem o WhatsApp direto do Tom Dimas. Chama ele, troca uma ideia, ele vai te apresentar o formato, como que funciona o método. Quatro minicursos gratuitos e você já consegue fazer renda extra com esses quatro minicursos. Não perca tempo, se realmente você está precisando de uma renda extra ou até viver trabalhando na internet, chama o Tom Dimas, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá. Eu fiquei muito feliz em novamente ver Matt Murdock e Charlie Cox. Pra mim o Charlie Cox, ele casou muito bem com o Matt Murdock. Muito bem. E eu acho que vai ser bem legal também, vou fazer questão de assistir dublado, na dublagem do nosso grande amigo Felipe Maia. Matt Murdock e Winsoul Fisk, atenção, presta atenção aqui, eles estão tentando deixar de lado a sua rivalidade, porque existe uma nova ameaça. Essa nova ameaça parece ser o serial killer Muzi. Paulo Muzi. É onde Paulo Muzi, hein? Ia ser legal o Paulo Muzi de vilão, ia impor um respeito gigantesco. Seria interessante ele chegando pedalando. Paulinho Bicicleta. O Paulinho Bicicleta ia ser incrível, hein? E aí, Demolidor, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o substrato. Paulinho Night Biker. Ó, é o seguinte, galera, o Muzi é um vilão pouquíssimo conhecido, mas muito interessante. Olha só, ameaça parece ser o serial killer Muzi, que é visto rapidamente, assim como um outro herói, que se chama White Tiger. O pai de Kamala Khan também aparece. E o clipe confirma que Matt Murdock tem cinco trajes diferentes. Nas HQs, o Demolidor já teve vários trajes, vários, assim como todos os super-heróis têm vários trajes, porque isso é legal, dá uma renovada, é comercial, vende boneco, vende um monte de coisa. E aí a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre os trajes do Demolidor, especialmente desses cinco que aparecem. Temos John Bertal, que aparece também, barbudo. Provavelmente o Matt Murdock deve estar indo atrás dele, pedir uma ajuda ou alguma informação. Gostei dessa parte. Não, justiceiro. É. Você tá fazendo... Justiceiro sem armas, será? Você, então, acho que pelo teor da série não vai ser não. É. E você tá juntando uma turma boa, pô. Mas ele tava segurando uma machadinha ali. É, uma machadinha. Mas você tá juntando um grupo legal da Marvel, que merece ter um destaque e uma história bem contada. Pô, você tem o Demolidor e o justiceiro junto, aí é muito legal. Você lembra que a série foi refilmada porque o Demolidor aparecia com o traje no sexto episódio. Sim. Sexto episódio, tá? Bom, o Muzi, esse frame que vocês estão vendo aí. O Muzi apareceu pela primeira vez em Daredevil Vol. 5, edição número 11. Isso aí eu dou crédito pra Ednor. Grande Ednor. Nosso grande cérebro das HQs aqui da linhagem geek. O vilão conta com um visual bizarramente assustador. Qual que é o apelido do Muzi? Ô, Ednor, manda lá no grupo. Ele conta com um visual bizarramente assustador e é descrito como um assassino em série. Perturbado e sádico. Com uma inclinação pela arte. Durante essa run, o Demolidor ganhou um sidekick chamado Ponto Cego. Que foi brutalmente derrotado por Muzi. Tendo seus olhos arrancados pelo serial killer. Tem uma cena nesse vazamento que o Matt Murdock tá com muita raiva. Parece que ele deve ter perdido algum ente querido. Aconteceu alguma coisa. Pode ser. Como é que é o nome daquele ajudante? Aquele outro advogado que divide o escritório com o Matt Murdock. Você sabe? Fraco. A galera aqui tá fraca. Pode ser que ao invés do Muzi... Grande Paulo Muzi... Não dá. Pode ser que o Muzi, ao invés de matar o Ponto Cego, ele mate o Fog. Porque aparece o Fog. Eu acho que vai ter alguma perda importante aí do Matt Murdock. Eu gostei bastante do trailer, cara, porque ele tem um tom de seriedade muito forte. Muito forte. Bem parece que é da Disney. Nossa, isso que eu ia falar, cara. É outro esquema. Parece, assim, nas devidas proporções, eu me lembrei de um trailer do John Wick. Sabe? Um negócio mais denso, um negócio... Pô, eu gostei muito disso aqui. Isso aqui tem de... E aí você colocou um vilão que não foi utilizado ainda. Teoricamente atual, né? De 2016. Mas que tem uma aparência interessante. O vilão tem que ter uma aparência interessante. Não adianta. Ou ele tem uma aparência desfigurada, ou ele tem uma aparência que parece ser um cara bonzinho. E aí você trabalha bem. E aí parece que tá levando o Matt Murdock ao limite. E isso que a gente espera também do grande vilão levar o herói até onde ele aguenta. Levar até o limite. A gente vê o Demolidor bem consternado em alguns momentos ali do trailer, gritando, descontrolado. E ele é um cara... É, ele é muito equilibrado, o Matt Murdock, sereno. Exatamente. Sereno Williams. Ele é um cara que fica, né? Ele mantém ali o sentimento dele. Ele não esterna muito. E aqui parece que a gente vai ver... E essa aliança é interessante, né? A aliança Lima? É. Essa aliança de casamento do Wilson Fiske e do Matt Murdock. O próprio diálogo deles é legal. É bem feito. É. O próprio diálogo dos dois é bom. Só essa parte do diálogo é melhor que o Hulk inteiro. É verdade. Tudo. É. Porque é isso que a gente quer ver, sabe? A gente quer ver um negócio bem feito, pô. Eu tô com muita expectativa pra essa série. Meu hype já foi. Pra mim vai ser a melhor série da Disney, hein? Em questão de super-herói. Já printa aí, tio Gru, e já prepara o corte de um dom especial. Outra coisa. O Muzi, ele mata o ponto cego de uma forma incrível. Ele arranca os olhos do ponto cego. Muito bom. Seria interessante se o Fog... Apesar de eu gostar muito do Fog, né? E outra coisa que o Muzi faz... Ele faz obras de arte usando sangue, órgãos e corpos de suas vítimas. É meio... Como é que é o nome? Olhos famintos. É. Fazia essas coisas doidas aí também. Sim. Teremos também a presença de Hector Ayala. Irmão da Tayla. Muitas referências, né? Hector Ayala, que é o tigre branco, aparece no trailer ele vestindo. E é legal que ele tem um amuleto que dá poder pra ele. E ele é especialista em artes marciais. Puta, se tiver esse... Se esse cara for especialista em artes marciais e tiver umas trocações assim... Porque um grande ponto pra mim de sucesso do primeiro demolidor da Netflix for a porradaria. O demolidor, ele também manja muito de artes marciais. Seria muito interessante você ter essas trocações de novo, tá? Ó, Hector Ayala, o tigre branco, foi criado por Bill Mantlo e George Pérez na revista Deadly Hands of Kung Fu, de 1975. Seus poderes vêm da junção de três amuletos do tigre e incluem força, velocidade, resistência, agilidade, destreza, reflexos e conhecimento vasto em artes marciais. O tigre branco participou de várias aventuras ao lado de heróis como Homem-Aranha, Shang-Chi e Demolidor. Olha que interessante, hein? É, você tá... Olha só, né? Você tem o tigre branco, você tem o justiceiro, você tem o demolidor, você tem o rei do crime, isso aqui... Tigre branco, Muzi... É, Paulo Muzi... Galera, isso aqui tinha que ser filme, hein, velho? É... Isso aqui tinha que ser filme, igual o Cabaleiro da Lua. Cabaleiro da Lua, acho que... Eu achei que eles foram... Eles fizeram de uma maneira interessante, só que o CGI cagou tudo. Então, isso aqui, eu acho que eu vou ficar com pena de não ter sido filme. Muito bom, senhoras e senhores, então eu quero saber a opinião expectativa de vocês pra Demolidor Born Again, Daredevil Born Again. Já gostei muito do que vi, tem uma cena do rei do crime espancando o cara. Ah, eu acho que a correção da rota tá acontecendo na frente dos nossos olhos, hein, Alberta? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau.